tudo bem com vocês pessoal mais um vídeo aqui no canal trazendo essa essas terras que estão à venda aqui na cidade de água de São Pedro 13 alqueires e meio já tem uma certa estrutura tem um tempo que tá parado mas tá fácil de botar para funcionar já tem uma estrutura assim para o confinamento de 300 cabeça de gado você também pode arrendar ou cultivar algum outro tipo de alimentação né aquilo que você achar o nicho né você que é um pecuarista um agricultor aí ó curando umas terras para comprar aí oportunidade não Pedro fica localizado assim como se fosse assim um lugar que é de fácil acesso a Ribeirão Preto a Brasília Barretos a São Paulo a Campinas é perto de tudo alimenta no centro ali tá esse lugar aqui que pode ser usado como casa ou pode fazer algum rancho dá para dar uma reformada uma tela em branco né é mais é a terra tá pessoal para você ó que é um produtor produtor rural com a lista dá para fazer uma casinha da hora reformar e tá vendo ali ó no lugar de você for em confinamento documentação tudo em dia é só é boa de negócio caixa d'água ali ó você quer pegado você quer arrendar azeite uma usina aí planta cana que é investir um dinheiro no interior estradinha vem a caminhão para aqui ó carrega ou descarrega o boi aqui ó olha o tamanho isso aqui ó para você for para tratar os gado vou fazer umas imagens aérea deixa eu só falar uma coisa para você fazer uma observação Olha o visual que você tem aqui ó olha a serra lá de São Pedro você consegue ver pessoal e olha o tamanho disso daqui ó 300 cabeça de gado uma que não quiser assim com mão de obra se quiser tipo fazer com que isso daqui fique automatizado entendeu tem que ir para um ranchinho paiol assim ó para guardar as coisas né ração ferramenta e que com as imagens aérea aí vai até ali ó vou virar aqui na cerca ó para vocês verem é bastante área não explorada que ainda era verde tem área da pp olha o visual que vocês têm aqui e deixa eu ir lá para nós ver o que que era mais uma casa que tinha ali ali parecia ser uma casa como se fosse a sede lá eu acredito que até dá para arrumar ó tem uma parte de laje ali ó ó vamos baixar um pouco mais e aí tá aí pessoal qualquer dúvida vou deixar tudo na descrição aí os links telefone o cresce os valor tudo aí e pode perguntar aí que nós tá aqui para responder vocês tá bom Deus abençoe todos aí